... que eu tô vendo que tem a escada do elevador ali, ali ó, elevador, mas lá eu não sei se é o elevador, se tá parado o elevador, mas estão descendo... Ah, eu acho que é a escada normal, né? O que tá acontecendo aí no terminal? Diga lá, Letícia! Sal, mais um mutirão de vacinação contra a Covid-19 aqui no Terminal Urbano de Maringá. A Prefeitura da cidade, junto com a Secretaria de Saúde do município, está realizando esse mutirão para vacinar todos os públicos. A gente vai mostrar pra vocês agora como está o movimento neste exato momento, porque esta não é a primeira vez que a Prefeitura realiza esse mutirão. Tudo isso é que, para todas as pessoas, tomem desde a primeira até a quarta dose e a dose reforço. Isso, Salsicha, está acontecendo aqui no Terminal Urbano, como você disse, bem próximo à escada rolante, tá? E o pessoal pode vir daqui a partir das oito horas da manhã e até às sete horas da noite. Esse mutirão, especificamente, começou ontem e vai até sexta-feira. E mesmo as pessoas que não moram aqui em Maringá conseguem se vacinar. É só apresentar a carteira de vacinação para fazer o controle das doses e também apresentar um documento oficial com foto. Para o pessoal de casa ficar por dentro, olha só, Maringá tem 391 mil pessoas, um pouquinho mais de 391 mil pessoas vacinadas, com pelo menos uma das doses contra a Covid-19. Mas esse número cai quando a gente começa a falar da segunda dose, porque tem somente um pouco mais de 360 mil vacinados. E quando a gente fala de terceira, quarta e quinta dose, tem 3.773 pessoas, um pouco mais. Então, Salsicha, esse mutirão é importantíssimo. Tem muita gente que ainda vai viajar, tem gente que quer começar o ano com mais imunidade. E por isso, a vacina contra a Covid-19 é bastante importante. E o pessoal pode aproveitar, porque é prático, né? Bem aqui no centro da cidade, muita gente utiliza o transporte público. É só passar por aqui, atualizar a dose da vacina contra a Covid-19 e sair daqui um pouco mais imunizado. Salsicha. Tá aí, então, eles continuam com a aplicação da vacina da Covid-19 ali no terminal intermodal aqui de Maringá, bem perto ali da escada rolante. Eu vou viajar no final do mês, né? Que eu vou pegar duas semaneiras de férias. Pro local onde eu vou, eu necessito de apresentar a carteirinha de vacinação, senão eu não entro. Que eu vou fazer, mais uma vez, uma viagem de navio de cruzeiro. Então, eu fui tomar a vacina lá no São Silvestre, perto de casa. Foi eu, minha mulher e minha filha. Eu tomei a quarta dose da vacina. Eu acho que a minha filha tomou a terceira dose. Eu e minha esposa tomou a quarta dose e a Evely tomou a terceira dose. E eu perguntei pro doutor Maurício, que é o doutor Maurício que cuidou de mim, que é o doutor Maurício do helicóptero do SAMU, que é ele que cuidou de mim quando eu peguei o Covid do... Ele é o médico que cuidou de mim do pulmão. Falei, doutor Maurício, eu tomo a quarta dose ou eu não tomo a quarta dose? Tô perguntando como amigo e tô perguntando como apresentador de televisão. Pode tirar a Letícia lá. Aí ele falou, Salsicha, toma a quarta dose. Aí eu falei, então eu vou tomar porque o senhor tá pedindo, o senhor tá mandando. Aí eu fui no postinho e tomei a quarta dose. E claro, pra minha viagem que eu vou fazer, eu preciso apresentar também a carteirinha de vacinação, porque é necessário e é obrigatório apresentar a carteirinha de vacinação. Então eu já tomei no final do ano, né? Tô vacinado com a quarta dose da Covid. E cada um tem o seu direito de vacinar ou não. Mas a Prefeitura vai dando as opções aí, tanto nos postinhos como também lá no centro de Marinhão. Muito obrigado, Letícia, com as informações ao vivo aqui no Balanço Geral. Agora eu tenho aqui a gerente das...